Eu achava fascinante ver a minha mãe nos números musicais. Eu me lembro um que ela descia de índia branca, assim com o corpo de fora. Eu achava aquilo lindo, a minha mãe uma princesa descendo aquelas escadarias do teatro revista. Ela sempre foi considerada, vamos dizer assim, um pouco marginal a um teatro erudito. Ela não participou disso. Ela optou por fazer rir, porque ela diz assim, a amarga já é a vida, eu quero fazer rir. O teatro meu não era escola, é teatro para divertir. O teatro tem lugar para tudo. O teatro não é só uma coisa ou outra, ele é tudo. E a Dersi é uma atriz de recursos cômicos extraordinários, como nós nunca tivemos outra pessoa, pelo menos modernamente, com as qualidades dela. Hoje eu invento uma coisa, amanhã eu invento outra, para pegar de surpresa o público. E os artistas, eu gosto de brincar, os artistas, o Nanini eu pintava o diabo com ele, porque ele era sempre um insério de quietão, e eu pecava ele pelo braço. Marco Nanini trabalhou com ela, na época que trabalhou com ela, era um ator novo. Em cena, na verdade, eu tive uma aula extraordinária de comédia, de tempo de comédia, de sensibilidade, de inteligência, de como lidar com o público. Se você colocar ela numa superprodução, com 80 balharinos em volta e etc., ela vai brilhar. Mas se você tiver um palco pobrezinho, com a cortina no fundo e a Dersi ali, parece que você está vendo uma superprodução, quer dizer, ela é o teatro em si, ela é vida. A comunicabilidade, a comunicação dela com a plateia é uma coisa que ninguém, não tem escola. Não adianta você querer fazer curso, você não vai aprender. Aquilo que a Dersi tem é imediato. Canta Senaco, a Dersi, é uma escola e é um castigo. É uma escola porque realmente, né, você vê aquela mulher se agigantando em cena, é um desafio. E é um castigo porque ela come você, ela é só ela que representa, né. E tudo aquilo que você ensaia antes, não com ela, porque ela não ensaia, a gente ensaia com o diretor, chega em cena, ela muda tudo, ela modifica, ela vai por outro caminho. Ela dava deixa, eu dava réplica, mas dava no tempo errado, ela gritava comigo, ela, para! Ficava branco, gelado, tomava aquele susto e ela dizia, agora. Então, ela ia me ensinando em cena, quer dizer, eu tive esse bastão passado por ela, para mim, em cena. Isso é muito comovente. Você nunca sabe o que ela vai te dizer, você tem que estar sempre preparado. E quando ela te surpreende rindo, né, acho que vocês já viram isso, ela diz, escuta, quer rir, vai sentar lá na plateia, aqui você não pode rir, você ri mais ainda. A Desi nunca chamou para ela, nunca trouxe para ela, para o ego dela, as qualidades dela e a importância dela. Pelo contrário, ela é uma pessoa de uma simplicidade absoluta. Mas se você perguntar as grandes figuras do teatro brasileiro, as grandes, a Fernanda Montenegro, por exemplo, se você perguntar a Fernanda, Fernanda, a quem mais nós devemos no teatro brasileiro, ela com certeza vai citar o nome da Desi. Pelo que a Desi representou de guerrilheira, de revolucionária, de romper barreiras. A Desi não abriu o caminho só para ela, quando ela abriu o caminho para ela, ela abriu o caminho para uma classe inteira. Eu só tive uma vez uma mulher que disse, nunca vi tanto palavrão na minha vida. Quem mandou você vir aqui, sua filha da puta? Ela foi embora. Tudo que a Desi diz, vai junto, um ato de coragem, de bravura e de romper com alguma coisa muito estabelecida. E que acabaram, às vezes, já tentaram várias vezes, moldar ela e aceitar ela como uma velhinha que fala palavrão. Ela não aceita isso. A Desi é muito mais do que isso. Eu nunca falei palavrão. Eu não falo palavrão. Palavrão? O que é palavrão? Ela diz para fazer graça. Ela diz, palavrão, palavras não são sentimentos. Palavrão é o assassino que mata, é o ladrão que rouba. Ela só fala mal dos outros, fala mal da fome, fala mal da miséria. Isso é palavrão, o resto é brincadeira, né? Por que eu falo palavrão? Por que eu sou irreverente? Porque eu fui ver uma companhia portuguesa no municipal, uma companhia portuguesa de Coimbra, estando de Coimbra. Aí, de repente, o cara falou, eu estou todo cagado. A plateia caiu na gagalhada. Eu falei, é, a gente pode falar isso? Aquilo, para mim, foi uma deixa, me ensinou. Eu comecei a fazer irreverência. Você pode falar cagado, eu posso falar outras coisas também. Mas no dia a dia, num jantar, raramente se ouve um palavrão da Desi. Mas muito raramente. Eu já viajei com ela, tudo. Então, quer dizer, ela usa o palavrão como uma arma profissional. As coisas que eu falei, engraçado, é para rir. Se o povo dá uma gagalhada, eu me abri. Se ela fica sem falar um palavrão, as pessoas até pedem para ela falar um palavrão. As pessoas que provocam. Fala um palavrão aí, Desi. Desi, fala um palavrão. Olha para a puta que pariu, ele morre de rir. Ele morre de rir, porra. Então, eu digo, ele quer rir. Eu faço, eu faço. Ele quer rir. Porque para ele brincar comigo, ele me guiça. Desi, fala um palavrão. Eu falo. Isso é palavrão? Você se desmanja e engagalhada? Não é palavrão. Ela trata de igual para igual, sem dar a menor atenção à plateia. Mas, rapaz, Danos, porra, eu já vi ela, o cara falar no teatro. Fala alto. Ela dá um paral espetáculo e fala, escuta aqui, para você lavar a orelha, tirar a cera do ouvido, porque eu tenho 60 anos que eu ganho a vida aqui e nunca ninguém deixou de me escutar. Você que ou deve ser burro, ou está surdo, ou então da gorelha suja, a plateia caía na gargalhada. Quando eu trouxe a Desi para a TV Rio, ela me pediu uma passagem para visitar o México. E nós estávamos comprando lá o direito de nascer. E a Desi, então, levou o dinheiro, que naquele momento o direito de nascer foi comprado de contrabando. E a Desi levou uns 5 mil dólares na época. Ela levou o dinheiro para pagar o Félix Canhê, cubano, que morava no México. E ela tinha um namorado naquela época e o dinheiro no meio da viagem sumiu. Ela descobriu que estava na barra da calça do namorado. Ela foi lá, pegou o dinheiro, tomou da barra, pagou o Félix Canhê e dispensou o namorado. Eu me lembro tanto a nossa querida amiga Henriqueta Brieba, que já com seus 78 anos foi atravessar ali em frente ao Canecão, um ônibus atropelou. Eu passei assim, uma tia aqui, que é a Henriqueta, foi acender a vela para as almas, foi atropelada. Coitada, ela estava atravessando aqui quando foi atropelada. Coitada, foi atropelada, foi mesmo? Foi, foi atropelada, coitada. Mas o que que essa mulher doida, essa velha, foi acender vela para as almas? Pai, eu esperava um pouquinho, entregava e morto. Um dia começaram a falar mal aqui da vacina BCG e ela, no programa dela, esse programa que eu fazia com ela, que tinha 5 horas, era São Paulo Rio, ela disse que ela trocou o BCG por BNH. Então ela falou, olha, esse BNH não está com nada e os professores paravam com isso. No dia seguinte tinha uma fila enorme no BNH de gente retirando a assinatura, etc, porque a Dersi falava dela, era lei. Aqui na casa dos artistas onde a gente está, nós temos o ambulatório, que é o lugar onde algumas companheiras, nossos companheiros que já não podem ficar sozinhos na casa, ficam ali porque a gente tem assistência, 24 horas por dia de enfermeiro, o pessoal dorme cedo. No dia Dersi, chegou aqui 10 horas da manhã, 10 horas da noite, já 10h30, ela ia na casa de um amigo aqui para jogar baralho, se perdeu, entrou, resolveu vir aqui no retiro, aí chegou aí, cadê, não sei o que, vou entrar, cadê, vou visitar o pessoal do ambulatório aí, olha, já são 11 horas da noite, deve estar todo mundo dormindo, não me interessa, chegou lá, ela entrou e falou, acorda, vambora, acendeu as luzes, os velhinhos todos acordando, e ela, o que vocês estão fazendo aí deitado, esperando a morte chegar, é por isso que vai morrer tudo, você faz igual eu fico em pé e não sei o que, aí a Yolanda Cardoso que estava deitada falou assim, mas Dersi, eu não enxergo nada, todo mundo está aqui, quase todo mundo está cego, não enxerga. Ela falou, eu também não enxergo não, pô, mas eu finjo, vambora, levanta. Se você quiser ter esses elogios para Dersi, a gente vai ficar aqui...